A semana passada nós estivemos aqui na cidade de Araguari, BR-050, preocupação, denúncia do vereador Porcão, com relação ao esgoto a céu aberto aqui nas obras de duplicação. Inclusive, a SAI, Serviço de Água e Esgoto, através do São Antônio, esteve aqui e um paliativo foi feito. Olha só, a vala de contenção para segurar o esgoto. Produção, mostra para mim aí, quinta-feira passada, como estava, beleza? Então, essa vala foi feita de contenção no final de semana e hoje, terça-feira, eu estou aqui acompanhando o trabalho do pessoal da SAI. Ali já foi feito dois postos de visita, o esgoto foi canalizado e agora ele que vem daquela parte alta, de quem estava chegando de Indianópolis para Araguari, do outro lado da 050, cai ali, há uma elevação no posto de visita e pega, segundo o São Antônio, a antiga instalação de esgoto da cidade e cai lá no Curtume, pegando então o Ribeirão Brejo Alegre. Estou satisfeito. Satisfeito por quê? Com a denúncia feita no Linha Dura, providência foi tomada e a poluição, pelo menos aparentemente, está resolvida.